Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Terraria, galera. Hoje a gente vai dar uma explorada no mapa, certo? Vamos ver o que a gente acha. E vamos dar uma explorada no mapa na parte de cima e vamos ver se a gente enfrenta o primeiro boss, certo mano? Então já sabe galera, se vocês gostam de Terraria, se vocês querem mais Terraria no canal, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bom galera, vocês viram aqui que temos mudanças, né? Eu dei uma explorada, peguei coisa pra caramba, tá? Peguei muita coisa, inclusive peguei o item que invoca o boss, tá por aí em algum lugar. E aí a gente vai fazer o que? Antes disso, eu vou fazer, eu peguei bastante tungstênio também, ferro. Então um amigo meu falou pra mim fazer o seguinte, deixa eu só esvaziar aqui porque eu tô cheio de coisa, muita coisa, cara. Um colega meu chamado Hyperion, ele falou pra mim que é bom fazer as ferramentas de ouro, ferramentas de ouro. E a armadura de tungstênio, ó, tungstênio a gente consegue só o elmo, por enquanto. Vamos fazer, não tem problema. Eu sei que a gente tá sem o bônus, mas não tem problema. Ferramenta de ouro, certo? Vamos fazer a picareta e o machado, é, vamos fazer o machado, exato. E esse arco aqui, arco de tungstênio, 10 de dano. Não, o arco não. E a espada também não, porque a nossa espada já é bolada. E a gente tem um boomerang agora, galera. Na verdade a gente já sempre teve, né? Cara, eu vou fazer esse cajado, vai fazer esse cajado, é só pra gente ver. Vamos ver, vai, se vai que é bom. Ah, fiz o cajado, velho. Eu prefiro um cajado do que o arco, tá ligado? Deixar a bomba aqui. Vamos ver aqui. Nossa, meu Deus! Caraca, que da hora, velho. Olha isso. Gasta mana? Não sei. Vamos mudar um rolê? Um rolêzinho? Um rolêzinho? Vamos lá? Ó, a gente vai primeiro full lado direito. Lado direito? É, é, full lado direito. Já é primeiro full lado direito. A gente vai até o fim, porque a gente tem uma poção que volta pra casa. Outra coisa, ó. A gente colocou um algema. Tá mais um de defesa. Dá mais três de defesa. A gente colocou esse medidor de profundidade, que dá mais quatro de ataque físico. Opa, opa, calma aí. Isso, que bicho é isso? Nunca tinha enfrentado esse bicho. Na live, galera. Foi bem legal. A gente enfrentou uma... Uma noite de sangue, velho. Uma chuva de sangue. Uma lua de sangue. Uma coisa assim, velho. A gente enfrentou na live. Ó, equipava o material do até que tem inimigo ao seu redor. A botinha, né? Que dá quatro de velocidade. Esse cara aqui que dá velocidade em ataque físico. Certo? No caso, das espadinhas. E é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês também. O bumerangue. Vou mostrar o bumerangue pra vocês. O bumerangue de gelo, galera. Muito louco. A gente ganhou. Aí, beleza. E tem a toquinha também, ó. Equipar no social. Nenhuma estatística será alterada. A cartola não dá nada. A gente tem o elmo de tugster. Tá, a gente tá bem forte. Vamos lá pro fim da jornada aqui. Eita, peguei. Eita, peguei. Não era pra ter caído. Falaram que demora muito pra me chegar na lateral. Porque eu coloquei o mapa médio, tá ligado? Se fosse o menorzinho, já tinha chegado faz tempo. Aí, galera. Ó. Achei uma parada que eu não sei o que é isso, velho. O que será isso, galera? O que será isso, cara? Vamos conversar com esse cara. Meu mestre não pode ser invocado sob a luz do dia. Meu mestre? O que esse cara tá falando, velho? Meu mestre? O que é o mestre desse cara? Mas eu quero pegar... Quero botar... Luz, velho. Ah, eu consigo. Tá bom. O que será isso aqui, hein, galera? Até quando a gente volta pra casa, cara. Colocando aqui pra vocês poderem ver, né? Porque da última vez o vídeo ficou muito escuro. Não sei o que é isso. Tô levando embora. Nem sei o que que é, mano. O que que é isso? Puta vida, velho. O que que era isso? Mas agora, o que a gente vai fazer? Tem mais uma casa aqui. Então não precisa mais construir. Enquanto não ocupar essa casa aí. O que a gente vai fazer agora? Aproveitar que tá de dia e a gente vai full esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esquerda agora. Nossa, aquele bicho lá é muito forte, cara. Meu Deus. Agora que a gente tá com um negocinho de correr aqui, vai ser rapidão. Que a gente possa usar. Eita, 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 eita. Eita, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, my love? Eita, que lugar bonito. Isso aí é uma pirâmide, será? Opa, bioma novo, hein, galera. Nossa, pirâmide. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pode parar, galera. Outro deserto, velho. Puta vida, velho. Acaba mais esses desertos, galera. Vou passar correndo por isso aqui. Opa. Opa, chegamos na praia. Puta vida, é verdade, velho. Vamos achar o pescador, galera. Ih, mano. Fundão esse aqui. Ih, cara, aqui é fundão, velho. Não dá não, velho. E agora? Nossa, aqui é fundão, cara. Caramba. E aí, o pescador. O pessoal falou que ela é na praia, mas nossa, não vai dar pra atravessar isso aqui não, velho. Ué, cheguei no final aqui, mas não tem nada, velho. O que que tem no final da fase? Não tem nada. Ué, não era pra ter um... Um cara aqui? Cadê? Cadê? O que é isso? Olha ele aí. Ele na... Você me salvou. Você é muito gentil, poderá usar. Eu digo... Ai, meu Deus. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu fechar. Deixa eu bater nele. Deixa eu bater nele. Talvez eu tenha uma tarefa pra você. Nem pense em dizer não, missão. Aposto que você não vai ter coragem de encontrar e devorar o Plankton. Um peixe corrompido que nasceu em um pedaço de devorador de mundos. Capture e traga pra mim. Prove que não é um covarde. Capturar... Capturado na corrupção. Tá tranquilo. Vamos usar esse aqui pra gente voltar pra casa. Certo. Agora a gente vem aqui. Pega esse outro baú. Coloca aqui. E... Esvazia tudo. E vamos invocar o boss. Cá está. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, galera. Ó o boss. 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 Meu Deus. Caraca. Se mexer. Se mexer. Se mexer. Opa. Tá pego. O que é isso? Vixe. 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 Agora ele ficou doido. Ficou doido. Ficou doido. Ficou doido. Ficou doido. Ai, ai, ai. Eu pulei na boca dele. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Eu estou clicando no lugar errado. O boss é tão louco aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Passou. Ai, ai, ai. Onde apareceu esse zumbi? Velho. Vai ai, velho. Vai ai, zumbi. Vai ai, zumbi. Ah, pelo amor de Deus. Zumbi idiota. Puta. Eu não acredito nisso, velho. Bom, galera. Eu achei aqui um lugar que crafita o item para spawnar o boss. Então vamos lá, que eu quero enfrentar esse boss de novo, velho. Ó. É aqui, galera. Aqui é o lugar. Tem como explodir ali por cima e tem como explodir aqui por baixo. Eu vou tentar primeiro explodir aqui, ó. Ui, 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 ui. Vamos ver. Nossa senhora. Quase que explodiu tudo, velho. Foi bom, foi bom, foi bom. Deixa eu ir devagarinho. Olha lá, galera. Vamos lá. Cara, eu vou fechar aqui embaixo aqui. Vou chegar bem ali perto. Perto. Colocar aqui, cara. Aí. Vai estourar tudo. Aí, garoto. Agora estourou tudo, galera. Agora vai sair os capetas tudo ali dentro, velho. Meu Deus. Deixa eu pôr. Vai, 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 vai. Meu Deus. Aí. Aí. Pronto. É aqui que eu quero. Chega aqui e crafita o olho. Ha, ha. Crafitar vários. Eu crafitei cinco. Tá bom. Beleza, beleza. Consegui. Consegui, consegui. Galera, chegou a hora. Vamos enfrentá-lo. Vamos enfrentar o... Everson Zóio. Cadê? Deixa eu ver. Eu tava pegando as escadas que eu peguei um montão, mas sumiu, velho. Cara, como é difícil de achar os itens nesse emaranhado de itens, né? Muito complicado, velho. Muitos itens são muito pequenos. Tá, beleza. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. Trocar isso aqui por esse. Então, um, dois e três é... Pau no boss. E o resto é... É recarrega. Vamos lá. Uou, vamos lá. Venha. Venha, Everson Zóio. É, Everton? É, Emerson? Não sei. Não assisto o Zóio. Ui! Ai, escapei ainda. Vamos lá. Vamos lá. O pau vai fechar. O pau vai fechar. Aí. Tudo bem, tudo bem. Apareceu o zumbi. Tudo bem. Sobe, 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 sobe. Ah, meu Deus. Ele ainda me pegou. É bom que não fica assim no zigue-zague. Esse olho, esse olho roxo. Mata esse olho. Meu Deus, esse olho roxo não morre. Uhul. Ah, ah, ah. Sobe, sobe, sobe. Isso. Para a esquerda e para a direita. E aí. Aê. Vencemos. Ah, ah, ah. Ganhamos do After Zóio. O maior desafio do After Zóio foi enfrentar a gente. Ah, ah, ah. Por que eu estou chamando ele assim, né? Ah, ganhamos, cara. Ganhamos. Nossa, demora para ganhar, cara. Dizem que tem que enfrentar ele três vezes, né? Eu não sei, galera. Eu tenho mais... Eu consigo chamar ele mais três... Mais quatro vezes. E é nóis, galera. Digam aí... É... Qual que agora é o nosso próximo passo, tá ligado? A gente tem a missão do pescador ali para fazer. E qual é o próximo boss que a gente tem que fazer, tá ligado? Qual é o próximo boss que a gente vai enfrentar? Digam aí, digam aí nos comentários, né? Galera, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelas dicas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando da série de Terraria. A gente vai fazer Terraria e depois vai fazer Terraria com sair atualização. E talvez com mods também. Beleza? Se vocês apoiarem, se vocês estiverem curtindo. Certo? Deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Já era o maior desafio do AfterZoio. Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti